Eu não tô achando o W, caralho. Achei. Vai pra baixo, agacha, agacha. Vocês arrombaram. Deita, com a cara não vê. Eles estão no chão, para que eles possam ver. Onde? Olha o outro carro, olha o outro carro vindo pra gente, SW. SW. O nosso T-Bator está vindo pra cá. É, nós vamos ter que seguir. Nós vamos ter que seguir. Nós vamos ter que seguir. Olha o bug, olha o bug ali na frente. Olha o cara. Você vai morrer aí, Antônio. Desce, atravessa a rua. Espera, tem um carro atrás dessa rocha. Ali na sua esquerda, Lucas, pega ele. Vem. Eu vou morrer. Me ajuda. É, você não foi por quê? Nocaute aí. Vem, Antônio, pra cá, Antônio. Vem pra cá, Antônio. Fica aí não, cara. Eu não estou luteando, cara. Eles não estão atinando em mim. Eu vou morrer. Ali, me ajuda, ó. Vocês estão do lado dos caras. Matei. Meu Deus, Antônio. Você vai ficar aí. Eu estou sozinho contra três caras aqui, ó. Vocês devem me ajudar, cara. E tem os que estão na sua esquerda. Não, tem dois carros vindo ali na rua principal. Cuidado. Me ajuda com essa escada da esquerda. É só isso. Eu estou descendo. Eu estou descendo. Eu estou descendo. Cadê? 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 É, 160. Num, vai, 160. Chegou. Você vai ficar quase um, né. Mais uma secretária, espe DA醒, perigo, para é chegar. Eu acabei deansar branco, vem do lugar por baixo mesmo. Eu estou alcanço a square, nem da sua oriva dentro. Eu estou alcanço a senha, cara. Morreu? Morreu? Já fechou de novo essa porra Ô, jipe tá vindo pra cá, hein Cadê o jipe? Eu sei, eu tô indo aí Ó o cara vindo aí, ó Snipando os cara Ó, é um jipe, cara O caminho desmaiou Levanta, me levanta Get up me Atrás de você Thank you Ó ali na casinha Casinha W Ó o cara vindo Ó o cara, ó o cara Opa, derrubei um Ninguém tem kit médico não Ó lá, o cara tá indo reviver o outro lá, ó Saiu Ó lá na Ó lá os cara lá, ó Três caras lá, ó Ah meu Deus, nossa Eu morri de fogo amigo, cadê Atrás de você, Lucas Atrás de você Foi mountain, foi mountain Um minuto, relaxa Sai, sai Ah tá de novo Tô jogando duas granatas lá Opa, derrubei mais um Derrubei na milha de ferro, moleque Vem pra cá, Edson Derrubei o cara na milha de ferro, mano Dá de ganhar, hein, time Tá na esquadra, hein, dá de ganhar, hein Só lá no vacilar, mano A nocaute, nocautei um Nocautei um Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá o cara lá Sai, sai, sai daí, minha frente Ó lá, ó lá, ó lá o cara lá Aonde, né? Atrás da árvore agora Qual, da nossa frente? É, essa da nossa frente aqui é 105 105, 105 100, 100, a árvore é sem aí Ah, você tem uma tira nele 105, pô Ó, ele tá ali Alguém choca uma granada Antônio, tá na minha frente Meu Deus, Antônio Se eu atirar no cara, eu te mato Opa, sai Aê, moleque Ganhemos Ah, caramba 3 kills Não falei, cara, que nós íamos ganhar na primeira Oh, yeah, damn We won Caraca Ah, foi demais Já sentei o tiro na cabeça do cara Aê, pi